Oh 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 Celebrando a religiosidade Tukuruvi canta Festas de Fé Oh 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 Eu sou da fé Sou festeiro da união Nas nossas eu nasci com emoção Lavei do Curubi Salve o povo brasileiro Eu sou da fé Sou festeiro da união Nas nossas eu nasci com emoção Lavei do Curubi Salve o povo brasileiro É festa Meu povo celebrando a vida Cultura e tradição vem pra avenida O índio branco, o africano O sagrado, o profano É tempo de comemorar E evangelho que cura meus males Nas águas dos mares Rios e cachoeiras Vão meus orixás Minha proteção Guiando o meu coração Em meus caminhos Cruzes e cores É crença Minha devoção Salve São Pedro, Santo Antônio, São João Pula a fogueira Solta o balão Neste arraia Sou alegria Faço a minha simpatia Salve São Pedro, Santo Antônio, São João Pula a fogueira Solta o balão Neste arraia Sou alegria Faço a minha simpatia E o menino chegou E o menino chegou Oh, oh, oh E todo mundo é Natal Faz brilhar meu pensamento Outros dias lindos sonhos Esperança de um novo tempo A magia desta noite Pela paz universal Anuncia O grande show Arrebenta Hoje é carnaval Eu sou da fé Sou um festeiro Campeão Das nossas Eu nasci Com emoção Lá vem do curuvi Salve o povo brasileiro Sou da fé Sou um festeiro Na união Das nossas Eu nasci Não tem emoção Lá vem do curuvi Salve o povo brasileiro É festa Meu povo celebrando a vida Cultura e tradição Vem pra avenida Um índio branco Um africano Um sagrado Um profano É tempo de comemorar E embojar De curar teus mares Nas águas dos mares Rios e cachoeiras Com meus orixás Minha proteção Guiando o meu coração Em meus caminhos Cruzes e flores É crença Minha devoção Salve São Pedro São Antônio São João Pula a fogueira Solta o balão Neste arraia Sou alegria Faço a minha simpatia Salve São Pedro São Antônio São João Pula a fogueira Solta o balão Neste arraia Sou alegria Faço a minha simpatia E o menino Chegou E o menino Chegou Em todo mundo É Natal Faz brilhar meu pensamento Outros dias Lindos sonhos Esperança De um novo tempo A magia desta noite Pela paz universal Anuncia O grande show Arrebenta Hoje é carnaval Eu sou da fé Sou festeiro Da união Das nossas Eudas Com emoção Lá vem do gurubi Salve o povo brasileiro Eu sou da fé Sou festeiro Da união Das nossas Eudas Com emoção Lá vem do gurubi Salve o povo brasileiro Eu sou da fé Sou festeiro Da união Das nossas Eudas Com emoção Lá vem do gurubi Salve o povo brasileiro Eu sou da fé Sou festeiro Da união Das nossas Eudas Com emoção Lá vem do gurubi